Amiga, amigo ouvinte, Jesus de Nazaré é o fundamento de nossa fé, que o encontro com Ele e seu seguimento seja o sentido de sua vida. Contemplando Jesus a partir das narrativas que os evangelistas nos transmitem, encontramos luzes para compreendermos o mundo em que vivemos e o projeto de Deus para a transformação deste mundo. As memórias de Jesus feitas nos evangelhos revelam o seu empenho em libertar a todos da mentalidade legalista, despertando o sentido do respeito e da promoção da vida. Na liturgia de hoje, nos é apresentado o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15, onde temos uma narrativa que segue ao episódio da refeição de Jesus com o publicano Levi, também chamado Mateus, e seus amigos considerados pecadores pelos religiosos de Israel. Os discípulos de João e os fariseus que estavam jejuando vieram perguntar a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. Jesus então respondeu-lhes, Podem, porventura, andar tristes os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus já havia sido censurado pelos fariseus por comer com os publicanos e pecadores. Agora lhe é cobrada a observância do jejum. Contudo, Jesus sai do esquema do homem piedoso. Ele senta-se à mesa com companhias poucos recomendáveis, segundo os critérios de pureza da lei. Os fariseus, com muita piedade, jejuavam duas vezes por semana, apresentando-se assim como intercessores pelo povo junto a Javé. Era uma forma de ostentar ares de piedade e conquistar louvores e submissão do povo humilde. São aparências que encobrem a hipocrisia, descartada por Jesus. Indiferente à observância legal do jejum, Jesus afirma que com ele se vive novos tempos de felicidade e partilha, como em um banquete nupcial, junto ao noivo. O jejum agradável a Deus é a abstenção do consumo dos bens superfluos e a partilha com as pessoas mais necessitadas. Com seus discípulos, Jesus vive a alegria das núpcias da nova aliança, na comunhão de vida plena com Deus. Para esta festa, todos estão convidados, sem discriminação, sem segregação. Como noivo entre os convidados em uma festa de núpcias, Jesus não vem trazer cartigos, mas sim comunicar alegria e vida. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de irmã Solange Silva. Apresentação, irmã Elivânia Santos. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. As Sagradas Escrituras são mais que um conjunto de textos. São um meio de se encontrar com Deus. Para compreender as Escrituras, a Paulinas lança o livro A Palavra de Deus em Palavras Humanas. Uma obra que nos ajuda a ler e compreender a Palavra de Deus da melhor forma possível. Uma boa ferramenta para interpretar a Bíblia. Você encontra na Paulinas. Que a Palavra habite em vós. Que a paz de Cristo... A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Legenda Adriana Zanotto